Bem cedinho as mulheres chegaram para participar do evento. Primeiro as questões burocráticas, depois veio o momento de se preparar para a corrida, alongamento e aquecimento. Depois da largada, dezenas de mulheres participaram da corrida ainda em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, celebrado oficialmente no dia 8 de março. A organização GR Assistoria Esportiva estipulou uma hora para a conclusão do percurso de 5 quilômetros. Os homens também homenagearam as mulheres participando da corrida. Eles também tiveram tempo de uma hora para vencer o percurso de 5 quilômetros no cartódromo Ayrton Senna da Silva. A organização também abriu espaço para as crianças, divididas em grupos. Até 4 anos, 100 metros, de 4 a 6, 200 metros, 7 a 9, 300 metros, de 10 a 12, 400 metros e de 13 a 15, 500 metros. Ao concluir a corrida, todos, mulheres, homens e crianças, receberam medalhas. Não houve premiação formal. O importante foi participar da corrida para homenagear as mulheres. O importante foi participar da corrida para homenagear as mulheres.